E aí Vai, Sarah, deixa eu ver como é que é De perfil Que bondeça que não para Que os moleque passam mal Baby, I'm so great I'm not sorry Being so bad got me feeling so good Maravilhoso Vai na máquina Vai Baby, I'm so great Baby, I'm so great I'm not sorry I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own city And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for weeks I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Yeah Night Yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show Legalizado Pode dar ali pro microfone Preparada? Então vamos lá, primeira dica Tenho muitas formas e tamanhos Pipoca Começa pequena e fica grande Não, e consigo agradar até os mais estranhos Também não Mesmo quem não gosta me usa Eu E quem gosta muito abusa Camisinha Não Vai Sara, fala qualquer coisa Não, nasci há muito tempo De palha ou madeira Cigarro Não, cigarro não gente Hoje tenho que passar pela costureira Roupa Não Não me incomodo Agulha De ser pisado Tapete, tapete 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 não Manta de estrutura Sapato Pois às vezes sou admirado Sapato Pois às vezes sou admirado Sapato 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 Certa resposta Falou? Falou, valeu Ponto das gatas Conseguiram Quanto mais se cortar melhor Malandra 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 Tá cabeta no chão Do outro lado Isso Apresenta Sara 45 segundos Tá Pessoal Pega as mais fininhas Mais fácil pra você Isso Posicione Sinto que o pai ama Prepare Valendo Sara com você 45 segundos Meu Deus do céu Que medo Aí ó Já fui de primeira Uma Caraca Meu menino Lava jeito Nossa Nossa Vai devagar Cuidado Calma 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 Duas Quebrou 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 Caiu Pode ter quebrado no meio Três Quebra 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 Você tem também Tem que tirar inteiriço Três Pronto Quebrou Três madeiras Você viu Dez segundos Dez segundos Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Cinco Madeiras Cinco Madeiras Pra Sara Vamos lá Gato Representa Caiã I've been flying from town to town From London to Saivan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 Tchau Tchau